Oi, 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 gente linda, bom dia! Hoje é segunda-feira, minha gente, dia 22 de abril, a meio de dois, e a gente tá concorrendo, ó. Graças a Deus, terminei a encomenda, ó. Essa aqui é a toalha que eu já mostrei pra vocês, essa que vocês estavam em um pedacinho é a outra, e olha que lindo o suprar que eu fiz, ó. Fiz seis suprasinhas assim, ó. É, eu vou pegar, vou mostrar aqui na mesa pra vocês verem, tá bom? Aí depois eu vou conversando com vocês, vou embalando e conversando um pouquinho com vocês, tá? Espera aí um pouquinho. Vamos ver se eu consigo, né? Ó, meninas, essa daqui é a toalha, ó, essa aqui é a outra que eu já mostrei pra vocês, tá bom? Ó, esses daqui é uns tapetinhos, ó, aí vem o suprar, ó, que eu fiz, ó. Olha que lindo. Seis suprasinhas assim, ó. Cor única, cru, que a cliente quis, essa aqui ela vai dar de presente, ó. Os seis, ó. Eu tô seguindo aí, ó, minha cliente, minha inscrita, fala assim, Gigi, grava na mesa, eu não tenho suporte, mas tô segurando aqui, tentando mostrar o melhor pra vocês, tá? O que vocês falam, a Gigi vai e faz, tá bom? Pra mostrar o melhor pra vocês aqui, cada vez mais melhorando o canal, tá bom? Ó, esse tapetinho aqui ela comprou também, deixa eu tirar a cadeira aqui pra mostrar melhor pra vocês. Ó, esse tapetinho ela comprou, ó, foi os três tapetinhos, ó. Aqui lá tá ficando uma tela. Ó, espera aí, a mãe tá gravando. Ó, esses daqui ela comprou também. Esse daqui, aqui é fio 8, mas as beiradas foi fio 6, tá? Aí, eu esqueci de trocar a agulha, por isso que ele saiu mais abertinho, mais um pé de abelha. Esses daqui, a partir de três, sairia 20 reais cada. Ela comprou os três, então, esse daqui saiu 60 reais. Aí, agora, eu vou, esse aqui é um brinde que eu vou dar pra ela, tá? Como ela comprou muita coisa, então, esse aqui é um brinde que eu vou dar pra ela. Então, agora, espera aí que eu já volto pra mostrar pra vocês, embalando e conversando um pouquinho com vocês. Ó, então, essa daqui já tem, é o, o, a videoaula dessa toalha. Deixa eu colocar aqui pra mim, embalando certinho com vocês, tá? Ó. Os tapetinhos, né? Que foi três por 20 reais cada. A toalha de mesa, essa daqui foi feita no fio 4, essa outra foi feita no fio 6. Eu vi, assim, diferença nos pontos que ficou bem mais durinho, né? Como é que, que é o desenho diferente, mas eu vi essa diferença, tá? Ó. Então, essa daqui vai aqui, né? Deixa eu pular aqui. Ó. Fica assim, ó, lindinha, assim, a gratidão pra você ser minha cliente. Agora, eu vou coisar uns tapetinhos. Tapetinho. Meninas, como que vocês estão nessa segunda-feira? Vocês começaram a segunda-feira bem? Me conta aí, como que vocês estão? Estão crochetando bastante? Eu, graças a Deus, eu tô aqui na correria, tá? Terminei essa encomenda aqui, que já tava atrasada, porque eu fui fazendo ela e fui fazendo também, é, as prontas entregas. Fui fazendo outras encomendas, que como ela falou assim, Gi, não tenho muita pressa, não. Aí, eu fui intercalando, sabe? Essa encomenda com a outra, com o tapetinho, é, pra deixar pronta entrega, mas já foi tudo. Graças a Deus, hein? Já tudo, os tapetinhos, tava pronta entrega, tá? Então, graças a Deus. Ó, esse aí daqui, eu vou dar esse brinde aqui pra ela, tá? Ai, Gi, mas você vai dar um tapete pra cliente? Meninas, essa cliente é um amor, tá? Ela compra tanto... E a maioria das meninas, eu dou um brinde, tá? É, às vezes eu dou desconto no frete, como brinde. Aí, eu faço isso, tá? Ó, esse aqui. Cheguei, para deixar o seu dia mais especial, espero que seja além do que você imagina. A cartinha que eu comprei na Shopee, mas aqui eu escrevi um bilhetinho pra ela. Ó, vou colocar assim. A Gi tá correndo tanto, meninas. Tanto, 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 tanto. Ai, ai. Pelo amor de Deus. Mas é bom demais essa correria, né, meninas? Vamos ver. Esse daqui, depois eu peço. Ó, aí, depois eu mostrei pra vocês na mesa o suprasinho. Ai, que lindo, meninas. Lindo, né? Maravilhoso. Esse aqui tudo no fio 6, tá? Ó, foi 6, bichinho desse aqui. Gi, quais que foi? Esse aqui eu fiz por 10 reais cada, tá? Então, ficou 60 reais... É... Dobrou aqui, ó. 60 reais o suprasinho. Cadê minha fita? Ô, Arthur, pega a fita ali pra mãe medir. Tá. Tá ali em cima do sofá, meu amor. Ó. Ai, que lindo, ó. Lindo, lindo, né? Aí, eu vou deixar o passo a passo desse suprar. Vou deixar o passo a passo dessa toalha linda aqui, que daqui a pouco eu já tiro aqui pra embalar pra vocês. Vai, meu amor. Rapidinho. Deixa eu pausar aqui pra me pegar. Deixa eu pausar aqui pra me pegar. Ó. Voltando. Vamos ver quantos que ficou? Ó, ele ficou com 40, tá? Então, o suprasinho... Deixa eu ver. Vou pegar um prato meu aqui, ó. Prato normal, tá? Branquinho, ó. Ficou... Você pode usar até com aquele prato grande. Ele ficou bem, ó. Não dá pra vocês verem. Dá pra vocês verem, né? Ó, dá. Ficou bonito, ó. E grande também. Achei que a... Lá, a foto que eu mandei pra ela era menorzinho, sabe? Mas aí vocês sabem, né? Tudo na mão da gente cresce, que é uma beleza. É, é. Eu vou mandar assim mesmo, ó. Ele... Ele é assim. Ai, gente, mas daí vai amassar, gente. Ai, menina, você... Como que eu vou mandar? Porque, assim, quanto mais volume fazer... É pior pra cliente e pra mim. Que daí vai um... Vai, é... Vai mais peso pra ela, né? Assim, como eu falo. Mas, é... Quanto mais grande o pacote, mais super frete cobra, né? Então, quanto mais você puder fazer mais pequenininho o pacote... Ó, a mãe também ficou lindinha, ó. Fiz assim, ó. Acho que eu tô com seis aqui, ó. Aí esses daqui. Aí a toalha. A toalha, ó. Deixa eu tirar vocês de cima da toalha pra me dobrar ela. Não cai não, meu celular. Não cai, pelo amor de Deus. Ó. Essa é a toalha que eu gravei já pra vocês verem. Já tô tudo arrematadinho. Tudo bonitinho. Ela ficou só pesada, tá? Mas só que eu já fiz uma toalha no fio seis pra ela. Ela gostou, ó. Olha que linda. Aí eu fiz esse barradinho aqui, ó. Mais simplesinho, ó. Mas não deixa ser bonito, né? Fiz esse barradinho aqui. Vamos ver quanto que ficou essa toalha, meninas? Essa deve ter ficado pesada. Ai. É de cair um negócio e cair outro. Ó. 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 Vamos ver quanto que ficou? Espera aí. Um quilo, trêscentos e sessenta. Um quilo, trêscentos e sessenta. Essa toalha aqui. Feita tudo no fio, no fio seis, tá? Vou deixar no passo a passo, tá? Essa, quanto que foi, Gi, ó? Foi cento e vinte e cinco reais cada toalha, tá? Mas foi duas toalhas. Eu falei trezentos, aí. Como ela ia comprar mais coisa. Aí eu falei assim, não, tá bom. Vou deixar por duzentos e cinquenta as duas. Aí, e ela comprou mais coisa, tá, menina? Por isso que, assim, se comprando mais coisa, a Gi dá um descontinho bom, tá bom? Vocês sabem que eu trabalho com super frete e envio pra todo lugar do Brasil. É essa encomenda que vai pra Minas, tá? Vai pra Minas. Essa daqui é Minas? É Minas mesmo. Eu sempre envio lá pra ela. A outra de dez peças já chegou na cada cliente. Só a cliente que não chegou lá ainda pra pegar, porque ela trabalha em outro campo. Aí ela não chegou lá ainda pra pegar. Ó, vai ficar assim, amassadinha assim, ó. Mas tá valendo, né? O importante é estar lindo, maravilhoso. Não é o trabalho da gente, né? E feito com muito carinho, ó. Então ficou esse pacotinho aqui. Esse daqui. Esse aqui que já despregou. Eu coloquei dois, mas tá bom. Eu coloquei dois, mas tá indo lá. Ó. Esse daqui. E esse daqui, ó. Essa figurinha da Chopitá vira uma... Você prega, prega, elas despregam, ó. Então, meninos, essa daqui foi minha encomenda que vai pra Minas, tá? Hoje já vou correr e enviar pra ela. Eu coloco nesse saco aqui, ó. Daqui um pouquinho eu vou colocar, porque ainda eu vou gravar um vídeo deles embalado, tá bom? Eu coloco nesse saco aqui, que eu comprei pela Chopitá. Mas eu vou comprar mais água perto de casa, porque é mais barato. Vamos ver quanto que ficou tudo pesando? Eu chuto aí uns 3 quilos. Qual vocês acham que ficou pesando? Diz aí no comentário. Eu vou pesar, mas eu não vou falar nada não. Daí vocês diz aí no comentário, pra ver se vocês acertou, tá? Vamos fazer essa brincadeirinha. Como vocês acham que ficou, meninos, essa montanha aqui indo pra Minas? Deixa aí no comentário, tá? Quem aceitar o dom doce, hein? Brincadeira, essa parte ficou 4 quilos e 600 gramas, tá? Tudo isso aqui, tá bom? 4 quilos e 600 gramas. Então eu tenho que colocar 5 quilos. Porque lá ou é 4 ou é 5, tá? Então é isso aí, meninos e meninos. Vim aqui gravar com vocês aqui. É um embalo e fala com vocês aqui. É nessa segunda-feira abençoada. Vou correr aqui, colocar no saquinho e gravar esse vídeo aqui. Porque as minhas meninas têm que gravar, né? E depois levar pro Correia ainda hoje, tá? Então eu vou ficando por aqui. Ah, se você tá gostando aí, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo. Espera aí, Arthur. Compartilha esse vídeo. Deixa um comentário aí o mais importante, tá? Assiste a Gia até o final. Sai daí, menino. Vou esperar. Espera aí. É o meu menino querer desligar isso da hora. Assiste esse vídeo até o final, tá? Pra ajudar a Gia a conseguir os tão sonhados dólares, tá? Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês e tchau. Não!